em 500 caracteres e em português. O essencial da atualidade em www.lux24.lu As notícias que cabem no ecrã de um smartphone. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação. Produção de spots, rádio e TV. Animação de espaços comerciais. Rádio Indoor, som ambiente. Ligue já. 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt Sapateria Selin encontra centenas de modelos para todos os gostos numa área de 800 metros quadrados. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado a seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapateria Selin tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos também na internet em selin.com.pt e também na Avenida Cidade Coimbra 136, na Praia de Mira. Sapateria Selin. Aguardamos a sua visita. Grande entrevista com Jorge Jesus, na Rádio Mira. Mais de cem anos Com a saudade, no respirar, toda a cidade fazes vibrar. O teu passado já sei de cor, Mas o futuro será maior. Eterna brilhosa, o teu esplendor, será para sempre meu grande amor. No calhavé ou no jamor, escreve-se a história em teu louvor. E em cada jogo vais-me encontrar, sempre a teu lado, sempre a gritar. O teu passado já sei de cor, mas o futuro será maior. Eterna brilhosa, seja onde for, Veste orgulhosa, a tua cor. Eterna brilhosa, o teu esplendor, será para sempre meu grande amor. Eterna brilhosa, seja onde for, Eterna brilhosa, seja onde for, Veste orgulhosa, a tua cor. Eterna brilhosa, seja onde for, Eterna brilhosa, o teu esplendor, será para sempre meu grande amor. Brilhosa, 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 br conforme o local onde nos esteja a escutar, o importante mesmo é que está na nossa companhia, nesta primeira emissão de 2020 do programa Grande Entrevista a emitir desde Mira via Internet para o Mundo. Desde já, a Rádio Mira deseja a todos os seus ouvintes, colaboradores e anunciantes um ano de 2020 cheio de coisas boas. E, não podíamos começar melhor o ano, até me estou a arrepiar um bocadinho, mas é por isso que eu adoro os diretos. Dizem eu, não podíamos começar melhor o ano, pois um dos meus convidados para esta grande entrevista, além de um amigo e colega de há quatro décadas, eu repito, quatro décadas, não são quatro anos, é um senhor de futebol. Boa noite, José Biterbo, bem-vindo à Rádio Mira. Boa noite, Jorge, e para já muito obrigado pelo convite. E depois, muito obrigado também por, enfim, durante o jantar... A fome de jantar. O jantar em que nós reunimos e falámos sobre muita coisa do passado, porque 40 anos não são 40 dias, deu para recordar algumas coisas. E, de facto, quem nos dera a nós recuar esses 40 anos e voltarmos a ser os meninos que éramos quando jogávamos na Associação Académica e depois no Clube Académico de Coimbra. E éramos guarda-redes, tu um aninho mais novo, mas cruzámos sempre com muita galhardia e com uma vontade muito grande de servir à Associação Académica e depois, naturalmente, depois daquelas peripécias do 25 de Abril. O Clube Académico de Coimbra, que, enfim, são memórias que ficam para o resto da vida e eu agradeço-te muito o teu convite. Gosto muito de estar aqui, é um prazer enorme. Hoje, representando como coordenador... Já lá iremos nesse caso. ...a secção de futebol também. Já lá iremos, está bem. Portanto, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado. Não tens nada que agradecer e o prazer também é meu. Mas já vamos conversar sobre tudo isso mais à frente, porque, como os nossos ouvintes já têm a oportunidade de ver nos vossos ecrãs, em estúdio está também o Ricardo Patrocínio, que eu tive hoje o gosto de conhecer, que é dirigente da Associação Académica de Coimbra, SCF, portanto, secção de futebol, que eu passo também a cumprimentar e agradecer a sua presença. Muito obrigado também pelo convite. E bem-vindo também à Rádio Mira. Viterbo e Ricardo, desejo já ambos um bom ano de 2020 também. Obrigado, igualmente. E agradeço-lhe mais uma vez terem saído do conforto da vossa lareira neste dia de folga, nesta noite de folga, e de inverno, para virem de Coimbra até ao estúdio da Rádio Mira para conversarmos um bocadinho sobre o vosso percurso desportivo neste que é o mundo do futebol, não é? Porque temos mesmo de dizer que é o mundo do futebol. Antes de continuarmos, eu tenho que cumprimentar o que mais importante existe na rádio, porque sem eles a rádio não existia, que são os nossos ouvintes. E desde já Aldo Oliveira, nos envia as boas noites a todos. Boa noite, Dona Alda, para si também, uma boa noite na nossa companhia. Domingos Patarra, que penso eu que nos está a escutar desde o Luxemburgo. Um grande abraço para toda a comunidade portuguesa de Luxemburgo também. Fernando Cabaco, que nos envia as boas noites. Não sei de onde é que nos está a escutar, mas se eles sejam a entender, com certeza que nos irá dizer. Maria Mateus também está por lá na nossa companhia. Portanto, boa noite a todos. Continuem por aí. Se quiserem colocar algumas questões aos meus convidados de hoje, estejam à vontade, porque eles também estão à vontade para responder. Viterbo, eu vou começar por ti. O Ricardo não se importa, com certeza. Vai assistindo um bocadinho à conversa e pode meter a colherada também, neste caso a chuteira, quando bem entender. Boa noite também para Adília Santos, que nos está a seguir algures por esse mundo fora. Dizia, Viterbo, começo por ti, que um dia te apaixonaste pelo futebol e nunca mais o largaste. Já lá vão mais de 40 anos, como já disseste. Foste jogador da formação durante mais de uma década. Se eu estiver errado, corrija, por favor. Uma década. Foste treinador da Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol, desde os iniciados até a Equipa B. Com uma passagem muito positiva. Desde os Benjamins. Desde os Benjamins. Até a Equipa B. Com uma passagem muito positiva pela Primeira Liga, não é? Naquele célebre ano, só vou ver, 2015. 2016, penso. 2016, em que já pouca fé havia em que a Académica, a tua, a nossa Académica, evitasse a descida. mas houve alguém, neste caso, o Vitero, que, na altura, dizia-se, passou da bancada para o banco e lá fez as coisinhas dele. Olha, Vitero, com este currículo, que eu estou a dizer aqui, não é nada, achas que que foste, entre aspas, o pai das camadas jovens? Bom, Jorge, não. Acho que nós entrámos na Académica, recordo-me perfeitamente, foi o Gregório como que e o doutor Mendes Silva em sensivelmente em 89, 90 que nos convidaram, que me convidaram, pronto, para poder dar uma ajuda na Associação Académica de Coimbra. Estava eu, na altura, a treinar o Carapinheirense. Foi o meu primeiro ano como treinador e o doutor Mendes Silva apanhou a casa um bocadinho desorganizada, convidou o Gregório, o Gregório depois convidou-me a mim e de facto havia lacunas enormes nessa época. Praticamente nem bolas tínhamos para treinar, os espaços eram reduzidos, os equipamentos de treino também e de jogo também, enfim, era o que havia na altura, era o possível e de facto abracei esse projeto com deixei a época chegar ao fim na Carapinheira, ali sensivelmente em inícios de 90 abracei também ao mesmo tempo que abracei na altura o projeto do Carapinheirense à segunda e quarta-feira nós treinávamos à terça, quinta e sexta na Carapinheira e eu à segunda e quarta já ajudava o Gregório na académica com os mais pequeninos, com os petizes, com os benjamins, depois era preciso dar uma ajuda nos infantis e nos iniciados também, enfim, foi um projeto que se iniciou com muito trabalho e sobretudo com muito esforço e daqui saúdo também o meu amigo e colega Gregório Freixo que foi um daqueles que ajudou e muito a promover o futebol de formação da Associação Académica de Coimbra para além de outros como é evidente, mas numa altura difícil foi ele o grande pioneiro e foi ele o grande impulsionador. Agora, claro, depois disso, enfim, fiz o trajeto que tinha que fazer até sensivelmente 2004, penso eu, que é a altura em que saio da equipa B para o Fátima, em que foram praticamente 14 anos de envolvimento, a trabalhar em todos os escalões, com uma particularidade que hoje não sei se seria, enfim, se fosse nos dias de hoje, se esta particularidade que eu aqui vou deixar aos ouvintes seria benéfica para mim e para os atletas porque durante praticamente 14 anos trabalhei sempre com os mesmos atletas, houve aqui uma interrupção de um ano em que eu estive como coordenador, penso que em 93, 94, se não me falha a memória, mas trabalhei durante estes anos todos praticamente com um grupo restrito de atletas, um grupo muito bom, que nessa altura apareceu no Santa Cruz com vontade muito grande de aprender, de jogar futebol e de melhorar todos os dias com o treino. E de facto, desse grupo, desse grupo, enfim, lembro-me de variedíssimos jogadores que tiveram sucesso, do José Castro, do João Moraes, que fez várias vezes trajetos de seleção nacional, não sendo internacional, mas, enfim, vários treinos de seleção nacional, Miguel Marques, o Idalio Alexandre, conhecido por Xano, Nuno Piloto, enfim, tantos outros jogadores que, de uma forma ou de outra, deram um contributo fantástico para que esses anos tivessem sido anos de ouro da formação da académica. Deixámos as bases, deixámos aquilo que entendemos que, lembro-me também do Luís Filipe, aqui de Cantanheda, daqui de perto, que depois foi para o Porto e depois esteve no Benfica e chegou a estar no Sporting também, fez formação no Porto, regressou a Coimbra para os juvenis ou para os júniores, não me recordo, lançado depois pelo Gregório Freixo também na equipa profissional da académica e que fez um trajeto fantástico, enfim, e tantos outros que agora não vale a pena enumerar, porque, de facto, foram os jogadores que deram muito de si à académica, ao organismo autónomo de futebol e que, de facto, deixaram uma marca grande na associação académica, sem dúvida alguma. Uma marca muito grande. Olha, Adília Santos envia-nos as boas-noites, boa noite para a Adília também, Luís Alcaete está por lá, boa noite também, o presidente da Associação Desportiva de Mira, um grande abraço para o Luís, Joaquim Silva, o homem da X-Rádio que envia as boas-noites para a Rádio Mira, que nos está a escutar em Matozinhos, boa noite, Matozinhos, Porto. Herculano Carvalhosa, grande cameraman da X-Rádio, um grande abraço, colega Herculano, também nos escuta desde a Cidade Invicta no Porto, Vítor Silva, boa noite para o Vítor, também, o Herculano Carvalhosa envia-nos as boas-noites para a Rádio Mira, obrigado, Luís Laranjeiro também, obrigado Luís pela vossa companhia. Está por cá o Venâncio Gil, que já te diz qualquer coisa, de certeza, Viterbo, porque ele diz abraço, Mr. Viterbo, portanto, já te diz qualquer coisa, não sei, diz algum atleta teu ou não. É capaz, provavelmente, sabes que ao longo de muitos anos são centenas de atletas. Sem dúvida. E é normal que pelo nome possa escapar, mas provavelmente se visse o rosto naturalmente reconheceria. Poderia não reconhecer, poderá ser um adepto à Associação Académica de Coimbra, mas provavelmente poderá ser também um ex-atleta. Exatamente, o importante mesmo é que está na nossa companhia e está a seguir-nos também. Olha, Viterbo, hoje és o coordenador-geral da Académica da Seção de Futebol, uma casa, como já disse e volto a repetir, conheces há mais de 40 anos, acumulando a função de treinador da equipa de séniores que disputa o Campeonato Distrital de Honra. Certo? Certo. Antes de continuarmos, e como eu falei agora aqui no SF e já falei no OAF, Organismo Autónomo de Futebol e Secção de Futebol, antes de continuarmos, podes elucidar os nossos ouvintes no seguimento da conversa que estavas a ter há pouquinho. Qual é a diferença entre a Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol e a Associação Académica de Coimbra, Secção de Futebol? A Secção de Futebol. Certo? Posso, posso. Isto leva-nos um bocadinho para trás, há precisamente cerca de 45 anos atrás e leva-nos à história, um bocadinho da história daquilo que é a Académica. Enfim, e recordo-me que... E quem melhor do que o Itero para... Recordo-me porque passei por lá, embora jovem, mas lembro-me perfeitamente como se fosse hoje de muitos episódios que em 1975 fizeram com que a secção de futebol deixasse de existir. Numa Assembleia Magna, numa Assembleia em que os estudantes pura e simplesmente retiraram aos jogadores que na altura eram jogadores brilhantes da Académica e que jogavam na primeira divisão retiraram o prazer de poderem continuar a jogar com a camisola da Académica para depois jogarem com o emblema e com a camisola do Clube Académico de Coimbra no fundo seguindo as pisadas da secção de futebol. Foram tempos difíceis, tempos do preque, tempos... Logo a seguir ao 25 de Abril e aí foi criado um novo emblema, um novo clube, digamos assim, que foi o Clube Académico de Coimbra que durou, durou cerca de 10 anos até 84, 85 se não estou em erro e que depois por força do Ricardo Roque na altura presidente da DG e por força do saudoso engenheiro Jorge Enzinho conseguiram chegar a um acordo e fazer regressar, extinguir o CAC e fazer regressar a Académica aquilo que de onde nunca deveria ter saído que era a Casa Mãe. E daí hoje se chamar Académica de Coimbra, Associação Académica de Coimbra Organismo Autónomo de Futebol porque é um organismo que é autónomo e é de futebol mas que está inserido na Casa Mãe e que, mas que ao mesmo tempo a secção de futebol depois retoma a sua atividade ali no final dos anos 70, início dos anos 80 virada mais para o futebol o futebol universitário, para competições universitárias. E desde aí a Associação Académica de Coimbra Secção de Futebol fez uma travessia no deserto jogando nas competições universitárias jogando nas competições distritais também da Associação de Futebol de Coimbra e nos últimos anos houve uma aproximação enorme entre a Associação Académica de Coimbra Secção de Futebol e a Associação Académica de Coimbra Organismo Autónomo de Futebol. Foram muitos anos de costas voltadas. A história ao fim de quase 40 anos voltou a conseguir juntar eu quase que diria um palavrão a estas duas instituições porque para mim a Académica é só uma é una e o emblema é o mesmo há muita gente que não gosta de ouvir isto mas eu continuo a dizê-lo a Académica é una e tem de estar cada vez mais junta mais próxima seja ela a secção de futebol seja o organismo autónomo de futebol é evidente que estamos a falar de instituições ligeiramente diferentes que têm objetivos também completamente diferentes o organismo autónomo de futebol virado mais até para o futebol profissional neste momento e para as competições nacionais ao nível da formação a Académica a secção de futebol que disputa ao nível do futebol sénior com algumas limitações enfim que disputa o campeonato distrital da divisão de honra de Coimbra com uma grande base de jogadores estudantes que foi sempre o seu fit foi sempre o seu grande objetivo e que disputa também as competições distritais na formação Exatamente portanto penso que os nossos ouvintes ficaram mais ou menos elucidados sobre essas num caso três letras no outro duas a seguir à Associação Académica de Coimbra Olha eu quero enviar as boas-noites para a Suíça também para o Carlos Silva que nos envia as boas-noites da Suíça obrigado Carlos por nos estares a seguir provavelmente é mais um academista porque na Suíça há muitos academistas também o Herculane Carvalhosa envia as boas-noites para a Rádio Mira e diz ainda que sempre gostei muito da Académica os estudantes o Herculane está a tentar aldravar-me porque eu não estou a ver alguém do Porto como o Herculane a gostar da Académica mas está bem gosta das Tunas Académicas do Porto Herculane estou a brincar um grande abraço para ti eu sei que sempre gostaste da Académica e os estudantes um grande abraço para todos os estudantes também já agora porque é que não não é António Manuel Nogueira também está por lá na nossa companhia o Hélder Alves que nos escuta desde Penacova um grande abraço para o Hélder um grande adepto do Clube Domus Nostra também que já agora aproveito para relembrar que a nova temporada vai registrar já na próxima segunda-feira do programa A Nossa Casa da responsabilidade do Clube Domus Nostra Fernando Ferreira um grande colaborador da Rádio Miras também está por lá boa noite Fernando um grande abraço para ti Viterbo o Ricardo vai esperar só mais um bocadinho enquanto a gente termina aqui só um raciocínio depois já vamos falar também um pouquinho com o Ricardo que eu já o disse mas volto a repetir penso que já o disse já que é vice-presidente e acumula a função de tesoureiro também da Associação Académica de Coimbra a secção de futebol tenho por aqui o Fernando Saramago portanto o grande o grande Saramago boa noite um abraço grande para ele boa noite Saramago que diz olá dois monstros chama-nos nomes ainda por cima Viterbo olá dois monstros das balizas da Académica um abraço obrigado Fernando Saramago um abraço para ti um grande abraço para ele um grande abraço para ele um bom amigo sem dúvida alguma e é um crime é um crime estamos aqui tão perto e muito poucas vezes nos juntamos obrigado Fernando por estares por aí também na nossa companhia assim como o Miguel Dias que também está por lá exatamente estava eu a dizer portanto já vamos conversar um bocadinho com o Ricardo também mas diz-me uma coisa Viterbo em algum momento em algum momento porque tu estavas a exercer outras funções noutro clube portanto noutro clube eu sei outras funções não sou assim não estou assim tão certo mas em algum momento hesitaste em aceitar o convite para as funções que estás a exercer neste momento não ó Jorge eu lembro pronto isto tem a ver um bocadinho com o meu passado enfim com a minha história dentro da académica eu lembro-me que desde muito novo sensivelmente ali a partir pronto eu cheguei a Coimbra vim de Lisboa em talvez em 1966 por aí e e desde muito novo comecei a treinar no Santa Cruz ainda antes do 25 de Abril com 11, 12 anos e a vestir a camisola da académica e tive o prazer de jogar na Associação Académica de Coimbra a secção de futebol embora miúdo ainda praticamente sem competições oficiais depois o prazer de jogar no Clube Académico de Coimbra e o prazer de treinar no organismo autónomo de futebol e hoje o prazer de voltar 40 e muitos anos depois a uma casa onde comecei a dar os primeiros pontapés na bola e vim depois de uma passagem de dois anos pela Madeira pela União da Madeira e regressei a Coimbra e na altura por via do do meu amigo Rui Pacheco Mendes ele convidou-me para poder fazer parte do projeto da secção e ajudar a secção de futebol a crescer sobretudo na formação e eu acho que em dois anos muitas coisas se fizeram de bom na formação há coisas para melhorar é um projeto que me agrada muito é um projeto onde me sinto em casa gosto das pessoas com quem trabalho com toda a direção da académica que neste momento também faz um esforço para que eu esteja junto deste projeto porque de facto é neste momento a minha atividade profissional e este ano surgiu pronto eu não queria voltar a treinar a este nível mas surgiu a oportunidade de como vocês sabem como tu sabes a académica o ano passado deixou de divisão deixou da divisão de honra à primeira divisão distrital com a assistência do Sorense a académica foi convidada para regressar à divisão de honra nós preparámos uma equipa na altura eu e o Ricardo que era o homem já mais vocacionado e dedicado ao futebol da secção por isso é que ele também está aqui comigo o Ricardo preparámos uma equipa durante um mês e meio dois meses durante os meses de junho e de julho para poder regressar à divisão de honra fomos convidados cerca de dez dias uma semana antes do campeonato começar dos treinos começarem aliás para regressar à divisão de honra de facto a tabela classificativa neste momento não é boa temos uma equipa muito jovem uma equipa que foi construída para como já te disse para poder tentar ficar nos três primeiros lugares da primeira divisão distrital e aí poder regressar na época de 19-20 à divisão de honra e de facto estamos a fazer das tripas coração estamos a fazer toda a força do mundo para poder não cair na primeira divisão distrital as dificuldades têm sido grandes eu assumo essa responsabilidade porque a responsabilidade é sempre de quem treina eu também fui apanhado um bocadinho desprevenido com toda esta situação mas iremos iremos até ao fim se Deus quiser todos juntos com as dificuldades inerentes àquilo que é a competição da divisão de honra que não tem nada a ver com a competição distrital da primeira divisão são competições completamente diferentes esta competição da divisão de honra tem seis ou sete equipas fortíssimas muito fortes é evidente que nós já podíamos ter mais três quatro cinco pontos à vontade temos seis pontos dividimos o fundo da tabela com outra equipa que é o Turizense temos ali mais duas ou três equipas perto de nós e vamos enfim com as nossas forças com aquilo que for possível tentar não descer de divisão mas de qualquer maneira eu acho que a académica secção de futebol sendo muito importante muito importante mesmo o futebol sénior da SF a formação acho que é também a formação da secção de futebol passa neste momento por um trabalho de reconstrução digamos assim porque como é evidente quando cheguei as coisas enfim acho que dei um bocadinho daquilo que é o meu cunho pessoal juntamente com os dirigentes atuais com algumas propostas com algumas ideias hoje temos treinadores cardenciados em todos os escalões temos bons treinadores temos boas equipas precisamos de retocar num ou no outro pormenor aquilo que é o futebol de formação da académica da secção de futebol temos uma relação muito boa com o organismo autónomo de futebol enfim há de facto matéria importante para podermos continuar a crescer e estou neste projeto enfim desde o início enfim porque o ano passado quando regressei a Coimbra eu sei que isto também me saiu um bocadinho do corpo houve uma dedicação extrema houve enfim muitas horas de trabalho para que conhecesse bem os dirigentes conhecesse bem os treinadores conhecesse bem aquilo a grande a grande mola real da secção de futebol que são os jogadores e naturalmente os seus pais não é? as suas famílias porque hoje em dia o futebol de formação não existe se não houver pai se não houver mãe se não houver um familiar mais próximo não de facto é uma situação que é completamente diferente daquilo que era há 15 anos atrás em que os moídos não pagavam não havia uma cota mensal enfim os pais não acompanhavam tanto os filhos são situações completamente diferentes o futebol mudou muito nos últimos 15 anos sobretudo na formação portanto há aqui muito trabalho pela frente e eu enfim gosto de desafios difíceis nunca fui nunca fui convidado para desafios fáceis esses nunca foram para mim portanto estou aqui disponível 24 horas por dia para trabalhar e continuar a trabalhar em prol da secção de futebol pelo menos até ao final da época e depois fazermos o balanço e vermos se naturalmente todos queremos continuar juntos e obviamente em função daquilo que foram eu não adirei tanto os resultados porque os resultados na formação para mim são importantes mas não é o mais importante o nível o nível de crescimento o nível de crescimento dos atletas de ano para ano e da forma como desculpa interromper-te porque vamos falar sobre esse assunto um pouquinho mais à frente força Jorge então olha eu tenho que cumprimentar forçosamente alguém que está por aqui aliás apareceu por cá mais outro que tu com certeza com certeza vais querer lhe dizer algumas palavras um grande abraço para o Paulo Falcão boa noite Paulo o Paulo Falcão é outro monstro é só monstros este com um grande cabedal com um grande cabedal é verdade grande Falcão ele diz dois guarda-redes a dar show sem jogadores de campo para atrapalhar grande abraço um abraço para o Paulo também muito grande muito grande abraço Paulo não menos não menos importante claro o Luís Bala Luís Valada o Valada 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 a diferença boa noite para o Luís também ele diz que a diferença entre o servir-se do futebol e o servir o futebol e depois diz ainda dois homens com um H grande maiúsculo ao serviço do futebol há mais ainda é só carregar por aqui no botão abraço Sir e Ricardo Patrocínio Sir Sir se calhar Sir quem é? pois é o Luís é o Luís é um abraço grande para ele é um companheiro e foi muito desde há dez anos praticamente uma década foi meu jogador depois tem sido meu colaborador ao longo destes anos todos e é uma pessoa enfim que eu respeito muito é um rapaz novo que subiu a pulso na vida se formou tem tem o curso de educação física tem enfim é um homem com 30 anos mas que de facto é um jovem está a começar agora a sua carreira como treinador já esteve na formação do Herense durante dois ou três anos também como quando eu estava no Herense o ano passado foi o treinador principal da secção de futebol da académica fez um trabalho dificílimo com uma equipa também com algumas dificuldades mas foi até ao fim fomos juntos até ao fim fez um trabalho super sério super honesto e é uma pessoa em quem eu me revejo muito porque é daqueles que há de subir a pulso na vida e há de subir pelo trabalho dele sem cunhas como eu felizmente nunca tive no futebol e durante estes 30 anos também há disso no futebol se calhar é o que há mais no futebol mas não vale a pena agora estarmos a falar sobre isso exatamente olha Viterbo diz-me uma coisa já agora deixamos só aqui então terminar só aqui com os nossos ouvintes terminar o que está para já portanto um grande abraço para todos vós muito obrigado por estarem a seguir esta que é a primeira emissão de 2020 do programa Grande Entrevista desta feita com o José Viterbo e o Ricardo Patrocínio Rogério Oliveira que nos escuta do Luxemburgo boa noite Rogério é o presidente da associação de Bairro Dinos no Luxemburgo ele diz boa noite Rádio Mira e diz ainda que a Académica foi e é sempre a segunda equipa do meu coração amigo Rogério tem que trocar dar umas voltas aí e trocar portanto diz que foi e é sempre a segunda equipa do meu coração pela simples razão que teve um grande jogador da minha terra a Nadia se chama Tony uma referência gostaria no entanto que regressasse rapidamente à primeira divisão grande abraço ao painel daqui desde o Luxemburgo obrigado a senhor Rogério Oliveira que já tive o prazer de ter aqui em estúdio também a quando as suas férias do Luxemburgo em Portugal a Nadia que também José Viterbo passaste por lá como jogador pois eu é como tu disseste ao início passando um bocadinho à história como atleta já agora lembras-te como é que te nasceu o gosto para o futebol ó Jorge eu acho que isto é uma coisa que já nasce não é que eu recordo-me quando era miúdo já que um dia para a escola primária ele levava uma bola devaixo do braço é que o tempo não havia playstation nem telemóvel nada não havia nada disso e eu passava o dia em casa no jardim que tínhamos por trás de casa dos meus pais nós morávamos ali na rua Bicei Barreto nos Olivais em Celas e tínhamos um jardim enorme eu tinha vizinhos da minha idade com 8, 9, 10, 11 anos e jogávamos e jogávamos à bola todos os dias e eu levava uma bola para a escola dos Olivais que eu enfim fiz a 3ª e a 4ª classe nos Olivais e vinha com uma bola debaixo do braço todos os dias e depois acabei por ir um dia cheguei ao Santa Cruz vi que havia crianças da minha idade também a jogar e acabei por experimentar a académica com os meus 9, 10 anos de idade como já disse entretanto acabei o meu percurso acabei o meu percurso nos júniores da académica saí da académica com cerca de 19 anos e pronto e juntamente com outros colegas da altura como tu te lembras o Alcino o Diniz o Pedro Codinho e outros enfim Teixeira Queiroz enfim fomos cada um de nós foi eu penso que o Zé Alcino depois ainda regressou à académica e fez épocas excelentes na Associação Académica Clínica o Rodondo também não é? que foi durante muitos anos e foi capitão da académica foi nosso capitão foi nosso capitão o Luís Freixo também enfim enfim houve uma geração uma geração de jogadores fantástica que nesse ano enfim eu acho que se tudo bem te recordas praticamente só perdíamos com o Porto e com o Sporting e às vezes não era sempre pronto e não era sempre e não era sempre de facto foram anos fantásticos com treinadores também se te recordas como o Francisco Andrado o Vítor Manuel lembro-me do Pinho quando era mais novo precisamente quando eu tinha os meus 10, 11 anos do Chocorado do Crespim do Professor Bento enfim de uma geração de treinadores também que tinham sido ex-jogadores da Académica e que muitos nos ajudaram a crescer como homens e depois como atletas e depois estive na Lousan e depois estive creio que foram duas épocas em Anadia em Anadia tinha tido uma lesão grave relativamente grave que partia a clavícula num jogo com Maria Alvas Lousanense-Maria Alvas no estádio municipal de Coimbra eu lembro-me que o Lousanense tinha ido para um para um torneio para uma digressão em França na Páscoa acho que foi na Páscoa e tivemos que adiar o jogo com Maria Alvas e depois no regresso jogámos em Coimbra e eu lembro enfim de nessa altura ter partido a clavícula e quando fui e quando fui para para Anadia voltei a partir a clavícula precisamente no mesmo sítio e tive uma lesão grave complicada no joelho e o segundo ano depois já foi mais complicado para mim entretanto depois eu deixei de jogar a bola enfim futebol muito cedo com 22 23 anos e ali aos 27 28 anos o Francisco Andrade um dia em conversa por aí sensivelmente nessa altura perguntou-me porque é que não ia fazer o curso de treinadores e eu inscrevi-me no primeiro nível e inscrevi-me no primeiro nível olha e hoje sem ter tido uma uma carreira de topo acho que tenho uma coisa que me orgulha e que não sei se é repetível em muitos treinadores não só em Portugal como no estrangeiro treinei primeira divisão distrital segunda divisão distrital divisão de honra distrital treinei petizes benjamins infantis iniciados todos os escalões de formação juvenis júniores equipas B equipas de sub-23 treinei na terceira divisão no CNS na segunda liga e na primeira liga portanto só me falta treinar neste campeonato que agora foi criado há pouco tempo há um ano atrás de sub-23 neste campeonato nacional de sub-23 mas já treinei uma equipa de sub-23 da académica há cinco anos atrás antes de treinar a equipa profissional da académica portanto é um percurso recheado de graças a Deus de muitas vitórias de algumas derrotas também como é normal a vida do treinador de futebol é esta mesmo com alguma itinerância enfim passei por clubes que me dizem muito como o Tocha a Sanjoanense o Sorense Fátima Fátima também passaste por lá Pampilhosa Pampilhosa Airense que é um clube que me diz muito também é o clube da minha freguesia é um clube que me diz bastante passaste também pelo Valonguense Sanjoanense é uma passagem complicada o Tocha nosso vizinho aqui Exatamente já tinha dito o Tocha precisamente e foram clubes onde eu estive sempre praticamente três anos seguidos três épocas e de onde eu já fui convidado novamente para poder regressar e isto para mim é o que fica de melhor na vida não é as pessoas saírem e depois terem a possibilidade de poder voltar mas por uma razão ou por outra acabei por não voltar e hoje estou neste projeto da Associação Académica de Coimbra que é um projeto secção de futebol que muito me orgulha como eu já disse e que orgulha a todos aqueles que trabalham na secção de futebol porque hoje somos um bocadinho mais competitivos do que aquilo que éramos acho eu quando eu entrei embora a secção de futebol eu tenha que reconhecê-lo tivesse tido uma dinâmica muito forte já antes de mim antes destes dirigentes na altura com o Paulo Freixo e com o Luís Freixo que hoje também o Luís é um daquilo que trabalha connosco e o André Freixo também e que enfim há cerca de 12, 13 anos começou com o futebol de formação porque na altura académica a secção de futebol era só futebol sénior e começou o futebol de formação e claro hoje somos uma referência no distrito de Coimbra e porque não também a nível nacional não com equipas em campeonatos nacionais estivemos muito perto o ano passado de poder subir ao campeonato nacional de juvenis perdemos na última jornada com Maria Alves num confronto direto enfim se tivéssemos ganho hoje estaríamos no campeonato nacional de juvenis mas tudo tem o seu tempo sem dúvida alguma sem dúvida alguma olha eu vou saltar aqui um pouquinho a minha cábula para dar também a oportunidade ao Ricardo de conversarmos um pouquinho mas antes disso e tu vais achar talvez estranha esta minha questão eu perguntava-te se no tempo de escola eras boa a matemática vais achar estranho nem por isso não eras boa a matemática nunca fui durante aliás fui para letras segui letras depois mudei de curso enfim então tens aí uma tarefa depois voltei paciências enfim foi uma atrapalhada mas de alguma forma também do ponto de vista da matemática nunca foi uma forte contas nunca foram uma forte eu não sei se te vou ajudar alguma coisinha naquilo que vou dizer a seguir e se tem algo por trás de certeza absoluta é que eu já ouvi falar que normalmente tendo em conta que um dos ramos da matemática é a estatística que é utilizada no futebol para estudar jogos para estudar os adversários é uma pergunto eu se é uma ferramenta que também utilizas enquanto treinador repara a estatística vale sempre o que vale e nós por exemplo dizia-nos a estatística vou te dar este exemplo que o Porto acho que não ganhava há 10 ou 11 anos em Alvalade há um dia em que a estatística deixa de ser estatística passa a ser estatística de outra forma agora há coisas que são extremamente importantes porque por exemplo nós contratamos jogadores que sabemos que a estatística nos diz que fizeram ao longo de uma época em vez de fazerem dois ou três jogos fizeram 30 jogos competiram durante quatro ou cinco mil minutos e não durante trezentos ou quatrocentos minutos quer dizer a estatística é importantíssima para nós termos ferramentas de trabalho que nos ajudam a observar determinados fatores enfim do futebol que nos ajudam também a poder chegar e a poder tirar algumas conclusões e como é lógico desse ponto de vista a estatística é importante agora o importante no meio de tudo isto para além da estatística é hoje nós nos podermos agarrar a ferramentas que nos dão também algumas coisas que são importantes para nós termos sobretudo para quem treina está no terreno e para quem vai para a competição que é observação de vídeo que é extremamente importante que é sites de consulta que em que nós podemos naturalmente consultar diariamente para podermos chegar a uma ou outra conclusão sobre determinada equipa sobre equipas de arbitragem por exemplo hoje também é preciso os treinadores têm que saber têm que conhecer quem são os árbitros que os vão apitar para darem algumas informações aos jogadores em relação às características da equipa de arbitragem são árbitros mais permissivos menos permissivos se mostram mais cartões amarelos menos cartões amarelos mais vermelhos menos vermelhos se permitem ao jogador ter algum diálogo com eles de uma forma correta e educada durante os 90 minutos se não permitem enfim há aqui uma série de coisas que nós temos que dominar e naturalmente a estatística como tu dizias e bem é um fator importantíssimo hoje em dia e uma ferramenta de trabalho muito importante mas há outras que como eu já te disse também são importantes e que de alguma forma acompanham esse trabalho na estatística Exatamente e já que falámos em matemática eu pergunto agora ao Ricardo Patrocínio que acumula as funções de vice-presidente e tesoureiro como é que é gerir financeiramente toda esta secção é fácil não é? Ora bem é fácil do ponto de vista do ponto de vista de quem já tem alguma experiência do lado portanto quem não tem essa experiência não é assim não é assim tão fácil porque de facto para se manter um clube organizado e sustentável financeiramente de facto é necessário perceber quais são as ferramentas a utilizar nesta área do futebol na área desportiva quais são as ferramentas para manter de facto um clube sustentável financeiramente porque quer queirmos quer não os clubes são tendencialmente visitários e de facto se não há um controle muito cuidadoso portanto daquilo que são as receitas daquilo que são os custos facilmente os clubes descamam financeiramente portanto foi assim que nós encontramos esta direção em 2017 um grupo de pais porque isto no fundo a direção é composta por grupos de pais que têm os filhos a competir na secção de futebol e percebemos não só de alguma desorganização em termos administrativos mas também algum caos digamos de tesouraria algum déficit de tesouraria pronto e foi quando um grupo de pais que decidiu-se realmente partilhar um pouco da sua experiência profissional e ter mãos à obra e vamos endireitar isto e ajudar no fundo a secção a erguer-se porque nós na época de 16-17 a secção de futebol em juvenil até tinha sido campeã distrital de juvenil portanto no ano seguinte estaria a competir no campeonato nacional os custos de competir no campeonato nacional são elevadíssimos e portanto e foi justamente a parceria através com a OEF que conseguimos manter uma equipa da secção de futebol a disputar um campeonato nacional de juvenil na época seguinte mas portanto foi esse déficit de tesouraria que levou este grupo de pais a meter mãos à obra e hoje felizmente passado dois anos temos já uma secção organizada ainda não nos livramos das dívidas todas portanto esse é o nosso ponto de hora é pelo menos terminar o mandato ou enquanto fizemos parte desta direcção livramos das dívidas não é e ao mesmo tempo portanto criámos criámos condições para que a secção consiga ter ó Jorge deixa-me só dizer daqui uma coisa que eu acho que é importante ser dito e isto eu não preciso disto não preciso do que vou dizer não não preciso puxar o saco a ninguém portanto no dia em que eu não estiver na académica poderei ter que regressar à Câmara de Coimbra porque eu sou funcionário do Departamento de Esporto da Câmara de Coimbra mas pronto eu ando há 30 anos no futebol e como tu sabes em 30 anos tu também passaste por lá em 30 anos e já foste presidente também de um clube aqui do distrito de Coimbra que tem uma projeção boa também em 30 anos conheci muita gente gente boa gente menos boa gente séria menos séria com mais palavra com menos palavra e eu não queria deixar de realçar apesar de sermos uma estrutura que não é profissional esta gente dedica-se e eu gostava de dizer o nome das pessoas que é o Manoel Crisóstomo que é o presidente o Ricardo Patrocínio aqui presente o Virgílio Mendes o Abílio Cardoso o Eduardo Dominguês o António Leitão e o Rui Pacheco Mendes são homens que a troco de zero de nada que de alguma forma conduzem os destinos da secção com uma seriedade e uma elevação que eu há muitos anos não via no futebol rigor é rigor podemos não ter naturalmente eu estou em praticamente todas as reuniões de direção porque as pessoas convidam-me para estar a direção convida-me sempre para estar podemos não ter não estar de acordo não ter a mesma opinião sobre um determinado projeto sobre um determinado assunto mas o que eu enalteço é a coragem destas seis pessoas que num momento que eu sei que era difícil e delicado resolveram-me ter mãos à obra como diria o doutor Mendes Silva no final dos anos 80 ou antes dos anos 80 em meados dos anos 80 quando foi presidente da câmara de Coimbra mãos à obra foi o slogan dele e esta gente fez praticamente como o doutor Mendes Silva num momento dificílimo terrível a meter mãos à obra e são pessoas que de alguma forma não deixaram cair a secção de futebol que era o mais fácil naquele momento pelo que eu me percebia eu não estava cá mas já percebi que há um passado recente que enfim mal ou bem foi gerido da forma que as pessoas enfim entenderam que deveria ser gerido quando cá estavam e eu enfim não estou aqui para sequer para falar sobre isso porque não é o tema da nossa conversa mas esta gente esta gente foi gente que com uma coragem com uma determinação fantástica conseguiram libertar a associação académica de Coimbra de amarras financeiras complicadíssimas e que hoje sem ser uma associação académica de Coimbra do ponto de vista financeiro que tenha enfim que seja uma associação académica fortíssima do ponto de vista financeiro mas libertaram-se um bocadinho dessas amarras e eu acho que hoje é um clube enfim uma secção de futebol neste caso uma das secções das 20 e tal secções da académica que sem estar a viver um momento desafogado do ponto de vista financeiro é hoje uma secção que é liderada por pessoas que são todas elas pessoas muito sérias e isto é muito importante para o desporto aquilo que o Valada diz aí aquilo que o Valada aí diz Luís Valada disse é importantíssimo Jorge e tu sabes tão bem como eu que andas nisto há muitos anos e vês e lees e ouves e passaste por lá o mais complicado quando nós estamos num cargo de dirigente seja do que for pode até nem ser do futebol é não nos servirmos servirmos e não nos servirmos é o mais difícil porque as tentações são muitas é o mais difícil de encontrar é servir alguém neste caso servir a secção de futebol a troco de nada a troco de zero e é o que esta gente faz exatamente e que eu parabenizo desde já tanto a associação académica de Coimbra SF como todas as outras associações claro os outros clubes claro que principalmente a nível de formação também dirigentes tanto fazem-no gratuitamente se servem se estão lá para se servir ou para se servir isso já é outro problema já é outra questão já agora continuava com o Ricardo quantos atletas é que tem a formação? portanto neste momento contamos com 260 atletas só na formação e cerca de 24 25 na equipe sénior portanto como dizia o Guterres é fazer as contas não é? exatamente portanto andam aqui à volta de 270 a ronda aos 300 atletas isto em salvo erro de 15 ou 16 escalões a competir são 16 equipas 16 equipas não escalões 16 equipas 16 equipas uma equipa uma equipa de traquinas aliás desculpa de petizes duas de traquinas duas de benjamins três de infantis duas de iniciados três de juvenis e duas de júnior e uma de sénior Ricardo eu vou-lhe colocar aqui uma questão só me responde se quiser eu sei que qualquer clube neste caso a Associação Académica de Coimbra SCF no seu plano de atividades tem um orçamento certo? acha que poderemos saber aqui o orçamento da as contas da secção são transparentes sim, nós estamos abertos não temos nada a esconder não temos absolutamente nada a esconder e o orçamento deste ano previsto para todo o futebol da secção de futebol ronda os 116 mil euros dependendo os 116 120 consoante algumas despesas ainda não previstas mas e computando só um pouco aquilo que estava a dizer há pouco nós podíamos cair na ambição mais uma vez de ter de investir mais na equipe sénior porque é aquela que requer de facto mais recursos nesse aspecto e se calhar nesta altura estaríamos a olhar para a tabela classificativa de outra forma pronto mas olhar para baixo como diz o outro olhar para baixo mas de facto quer dizer aquilo aquilo que que nos preocupa e aquilo que nos importa é realmente ter uma secção de futebol sustentável financeiramente porque primeiro que nós olhamos primeiro para para o atleta vemos o atleta primeiro como estudante e depois como atleta portanto e não é por nada que hoje temos também na equipe sénior cerca de dezoito a nove universitários e os restantes são licenciados e alguns júniores que já são no ano passado tínhamos dez júniores universitários exatamente este ano temos dois ou três júniores que são universitários e a secção de futebol é isto irá continuar a ser isto portanto agora queremos de facto melhorar e este ano tivemos a felicidade de 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 convidar e tivemos a felicidade do do ministro Jair Viterbo aceitar o nosso convite para coordenar toda a formação da 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 secção de futebol porque é por aí que nós queremos ir nós queremos apostar na formação queremos temos de facto atentos com muita qualidade podemos criar uma sinergia esta sinergia melhorar esta sinergia com a OEF precisamente para que tenhamos equipas a disputar campeonatos nacionais só que para isso é preciso realmente que que haja disponibilidade também financeira para para suportar todos os custos inerentes a uma participação num campeonato nacional mas nunca esquecendo de que e a equipe sénior é a razão de ser da secção de futebol precisamente porque queremos que todo o percurso do atleta na secção de futebol esteja aliado também a um sucesso escolar e que consiga chegar ao escalão sénior a representar a associação académica de Coimbra o emblema da associação académica de Coimbra sempre como estudante atleta exatamente é essa é essa como nos velhos tempos como nos velhos tempos nos bons velhos tempos já volto à conversa com com o Ricardo Obiterbo o treinador o treinador de futebol de formação é um cara para qualquer um não não é eu acho que o treinador depende também dos estágios da formação isto é eu acho que o treinador de de futebol de 7 e futebol de 9 tem que ter determinadas valências os treinadores estamos quando estamos a falar daquilo que é a essência da formação e depois temos a fase da especialização que é a partir dos 15 16 anos do segundo ano de iniciado mais ou menos até até júnior pronto e há de facto treinadores que têm determinadas características determinadas valências para trabalhar no futebol de 7 e hoje em dia já no futebol de 9 e depois outros que têm a ver com outras especificidades e que são mais úteis a trabalhar no futebol de 11 isto não tem a ver com a ambição das pessoas não tem a ver tem a ver com o perfil daquilo que é o momento e daquilo que é o escalão onde o treinador está inserido e nós escolhemos também muito isso em função do perfil daquilo que achamos que é o perfil de cada treinador para determinado escalão porque todos os momentos são momentos de aprendizagem há momentos por exemplo o escalão de iniciados é o escalão mais crítico do futebol da formação porque porque é o escalão onde a simetria onde a simetria é enorme Jorge tu tens um miúdo iniciado com 13 anos com 1 metro e 50 e tens um iniciado com 13 anos com 1 metro e 75 ou 1 metro e 80 e ou com 14 anos a mesma coisa quer dizer portanto é preciso naturalmente é a idade por exemplo o escalão de juvenis é um escalão também muito complicado porque é a fase da afirmação do miúdo do jovem com 16 17 anos é o início da sua afirmação o início digamos assim da sua quase que independência perante os pais e perante a família ali aos 16 17 anos em que começa a querer sair começa a namorar enfim começa a questionar mais os treinadores começa a questionar mais a família os professores é naturalmente um escalão onde tu necessitas ter-te se calhar treinadores com um determinado tipo de tarimba para poder trabalhar nesse escalão e depois no escalão de júniores por exemplo onde tu tens que ter estamos ali numa antecâmara do futebol sénior um escalão onde o jogador júnior já aliás este ano já vários júniores jogaram na equipa sénior da académica e vão continuar a jogar porque como disse o Ricardo e bem o trajeto tem que ser este o produto final tem que ser a equipa sénior seja na primeira distrital seja na divisão de honra seja em que divisão for a académica neste momento por exemplo eu acho que não não vou cometer aqui nenhum crime se o disser a académica neste momento não consegue é impossível competir com um tocha com um com um com um crepinheira com um ançã não consegue a académica não tem recursos financeiros neste momento para poder apostar numa equipa para poder subir a divisão ao CNS deixa-me só dizer-te isto a estadia a estadia digamos assim entre aspas de dois anos da académica da secção de futebol no CNS do ponto de vista financeiro foi completamente ruinosa completamente ruinosa por exemplo um jogo em casa no CNS só de abrires o campo para jogar custa-te mil euros mais de mil euros não temos condições para isso é impossível a secção de futebol neste momento poder sequer pensar lutar por um objetivo desses agora estamos a criar condições e queremos criar condições dentro daquilo que é a nossa estrutura nós talvez sejamos neste momento eu tenho a certeza absoluta do que estou a dizer a equipa mais nova de todo o campeonato nós temos três jogadores com 27 ou 28 anos o resto é tudo mil e dois entre os 18 e os 21 ou 22 anos que ainda vão a tempo de os trabalhares como tu também gostaves de trabalhar deixa-me só a recordar os nossos ouvintes que o que tu estás a falar é a Associação Académica de Coimbra Secção de Futebol é só para recordar olha tenho por aqui também o Vice-Presidente do Clube de Homos Nostra o Pedro Miguel Gordo envia cumprimentos a todos ele diz ainda que já tinha saudades de ver e ouvir a Rádio Mira grande malandro desde o ano passado só não vai muito tempo deseja-nos ainda um feliz 2020 portanto Pedro Miguel Gordo além de ser Vice-Presidente do Clube de Homos Nostra é também o homem do programa das segundas-feiras junto com o Paulo Grego do programa A Nossa Casa que vai para o ar então a primeira emissão de 2020 já na próxima segunda-feira um grande abraço Pedro e obrigado também por estares aí desse lado ó Viterbo para um treinador de formação eu repito de formação treinar também é educar claro claro e é por isso que eu dizia que o perfil do treinador é fundamental educar vamos lá ver um treinador que treina duas, três vezes por semana com meninos entre os cinco e os seis anos de idade entre os sete e os nove anos de idade ou entre os dez e os doze anos tem que ter um determinado perfil porque acima de tudo tem que ser os miúdos têm que ver nele o seguimento daquilo que vêem na escola isto é do professor um segundo professor que está ali que os ensina que os acolhe que tem paciência com eles que não diz disparados que não diz as neiras é uma extensão daquilo que a criança vê na escola do professor primário do professor do ciclo eu acho que e é aí que nós temos que cada vez mais crescer a secção de futebol na académica tem que naturalmente crescer cada vez mais por aí pela sua base porque nós temos entre petizes e traquinas temos cerca de trinta e tal atletas nesses dois escalões mas temos que ambicionar a ter mais mas só temos mais também se tivermos e graças a Deus temos na formação pessoas muito capazes para o fazer que não são os melhores treinadores do mundo mas que se calhar são educadores fantásticos naquela fase de crescimento do jovem atleta e para os pais isto é importante também saberem que os filhos estão bem entregues sem dúvida alguma isto é muito importante sem dúvida Ricardo volto ao Ricardo só um bocadinho o Ricardo juntamente com com a sua equipa com esses seis mais seis ou sete colegas desculpem desculpem a expressão carolas porque antigamente construía-se muita coisa à base de carolas a partir de uma certa altura deixou de haver os carolas para se começarem a servir como há pouquinho melhor no seguimento da nossa conversa de há pouquinho hoje parece que estão a voltar os tais carolas quais são os vossos desafios diários porque vocês não se encontram ao sábado para jogar a bola certo? têm desafios diários também têm coisas a fazer quais são os vossos desafios? Dentro dessa secção de futebol? Exatamente dentro da vossa dessa meia dúzia de pais o desafio não é só a organização do jogo com certeza terão que ir mais longe para arranjar meios desta forma daquela um clube neste caso com uma secção de futebol que tem um orçamento acima dos 100 mil euros portanto tem que trabalhar muito tem que trabalhar muito já dá bastante trabalho não é? já dá bastante trabalho portanto mas fazem-nos por objetivos por metas eu sei que há muita gente a ouvir este programa e se calhar gostariam de saber tirar algumas ideias como é que uma secção de futebol tem um orçamento para cima de 100 mil euros portanto nós portanto é feito o orçamento no início do ano como é óbvio nós neste momento conseguimos apurar por escalão pela experiência que já temos portanto desde 2017 conseguimos apurar no início da época fazer uma projeção em termos de custos e receitas por escalão primeiro do que tudo portanto o que é essencial para perceber de facto principalmente em termos de receita o que é que a secção necessita porque é a parte mais difícil de trabalhar porque os custos normalmente esses são fixos não é? a parte da receita obviamente quer dizer para um clube de futebol é sempre a parte mais difícil portanto a receita através das mensalidades dos atletas de facto é essencial portanto para manter a atividade a funcionar e depois através dos patrocínios e dos apoios obviamente através do conceito esportivo no nosso caso que também recebemos a partir daí a partir daí é cumprir no fundo quer dizer o orçamento projetado para aquela época e fazendo o controle da gestão portanto para perceber se de facto o orçamento está a ser cumprido ou não está a ser cumprido portanto as reuniões são mensais há uma reunião mensal pelo menos uma das reuniões mensais é para fazer análise das contas e portanto e é assim que vamos trabalhando sem dúvida Pedro Silva boa noite também para o Pedro Silva que nos envia as boas noites a todos e envia um forte abraço ao Vitas não sei só o Pedro Silva será aqui da Praia de Mira provavelmente o Pedro que foi meu atleta se é ele um grande abraço para ele foi meu atleta há seguramente perto de 20 anos então Pedro se é realmente a pessoa em causa diz por aí qualquer coisa olha Viterbo uma coisa que também não direi a mais importante mas se calhar fica lá perto que é a relação pais treinador é fácil de gerir não? Jorge não é fácil não é fácil seria muito mais fácil se os pais eu há bocado disse e repito que os pais são a mola real da formação porque sem pais não há formação hoje em dia são os pais que transportam os atletas enfim tirando os clubes grandes os clubes de grande dimensão os clubes de média dimensão são os pais praticamente que transportam os miúdos que os levam ao treino que os levam aos jogos que ajudam e colaboram noutras atividades do clube mas o que acontece é que os próprios pais muitas vezes têm que perceber que devem estar no seu lugar no seu sítio devem acompanhar devem elogiar os filhos devem elogiar os treinadores devem elogiar os dirigentes devem pelo trabalho que desenvolvem em prol dos filhos devem criticar no sítio certo e no momento certo porque ninguém está isento de erros como é evidente mas no sítio certo no momento certo e não muitas vezes da forma como fazem em pleno jogo em plena atividade esportiva às vezes no treino porque não ganham nada com isso porque os filhos para cada pai o seu filho é o melhor como é lógico hoje em dia se calhar há muitos pais que pensam que um dia vão ser empresários dos filhos o que é ridículo não é? numa caminhada de milhares e milhares e milhares de atletas que nós temos em Portugal se calhar isso acontece com dois ou três pais portanto é uma ínfima probabilidade que aconteça com muitos outros atletas e os pais têm que saber no fundo qual é o seu verdadeiro papel dentro de uma organização e nós treinadores temos que saber também qual é o nosso papel como sabem os dirigentes também qual é o papel deles dentro desta organização eu faço e nós fazemos e o Ricardo muitas vezes e outros dirigentes estão presentes em reuniões que fazemos praticamente com todos os escalões na formação estás a falar em reuniões com os pais com os pais onde explicamos quais são os objetivos de cada escalão onde explicamos enfim variedíssimas coisas em relação àquilo que é sobretudo na fase inicial da época ali em setembro outubro praticamente o único escalão com quem nós não reunimos enfim ou reunimos menos vezes é com os júniores porque lá está há miúdos que até já vão de carro para o treino porque já têm já têm cartas já conduzem já enfim já é um escalão já um bocadinho são mais independentes pronto mas estamos sempre disponíveis para em qualquer momento esclarecer o que quer que seja qualquer dúvida que surja em determinado escalão seja nos infantis seja nos iniciados seja nos juvenis seja onde for eu estou completamente disponível sempre há escalões que são mais problemáticos do que outros é normal que seja assim isto isto não é isto não é um jardim não é? nós não estamos num jardim ou por outro estamos num jardim onde há rosas que têm espinhos e que às vezes nos alejam porque às vezes cumprimentamos e queremos apanhar uma rosa e a rosa pica-nos enfim há altos e baixos isto não é fácil mas nós temos que ter o condão e eu acho que isso é muito importante para quando surge um problema para quando surge um problema tentar eliminá-lo tentar resolvê-lo porque os problemas no futebol surgem a qualquer momento surgem a qualquer altura tu vais para a competição tu vais para a competição e de todos estes atletas que nós temos a competir na secção de futebol da académica provavelmente 20 ou 30% dos pais ao domingo sai sempre insatisfeito ou porque o jogo não correu bem ao filho ou porque acha que o treinador substituiu mal o filho ou porque o filho não entrou ou porque o filho o árbitro ajuizou mal determinado lance e isso não pode passar para o elemento mais importante da formação que é o atleta os pais são importantes os treinadores são importantes os dirigentes são importantes o atleta é o mais importante porque sem atleta não há formação ponto final parágrafo exatamente não é um de antes de antes se bem te recordas havia uma bola para cada equipa não é se bem te recordas não havia cones não é se bem te recordas os treinadores nem eram titulados às vezes até eram dirigentes que davam o treino e eram um e eram um recordas-te disso certamente e não vamos não estamos muito longe disso há clubes onde é assim onde ainda é assim onde funciona essa carolice embora hoje tudo se tenha transformado e naturalmente haja muitos clubes com treinadores credenciados não é mas mas antes não vai muito tempo havia praticamente dentro do clube uma pessoa que exercia várias trefas várias funções exatamente hoje há casos mais específicos para esta função para o coordenador para o treinador adjunto para o treinador principal enfim para o preparador físico agora o pai ou a mãe tem que saber estar saber qual é o seu sítio onde devem estar como devem falar para o adversário como devem falar para o treinador e é como te digo nós e não há nenhuma organização por muito boa que ela seja estamos a falar por exemplo quer no Benfica quer no Porto no Sporting ou no Braga que são clubes de topo nacional em termos de formação esses clubes também têm problemas os pais também queriam problemas não é mas hoje em dia por exemplo é lamentável que em muitos desses clubes os pais nem sequer consigam assistir aos treinos consigam porque não deixam não deixam não deixam vais experimentar tudo fazer isso não deixam isso na académica é completamente impossível na secção de futebol é completamente impossível mas se tu fores por exemplo para a natação se fores levar o teu filho à natação também não assistes ao treino do teu filho à natação os desportes individuais são diferentes dos desportes coletivos mas se calhar se fores ao ténis também provavelmente não assistes ao treino do teu filho no ténis não sei mas se calhar também não assistes agora porque é que os pais no futebol muitas vezes têm que ser o grande fator de desestabilização em vez de ser o fator agregador conciliador tem que ser o fator de desestabilização porquê? porque é que é no futebol e não é no handball e não é no basquete e porquê que não questionam o treinador de handball ou de basquete ou de hockey se calhar também questionam mas de uma forma completamente diferente compreendo perfeitamente voltando agora um pouquinho para para o teu sucesso porque toda a forma mesmo no teu no teu percurso de treinador antes disso deixa-me só dizer que o Pedro Silva respondeu sim mister portanto é mesmo ele Vítor Simões também está por lá boa noite Tiago Cruz também está por lá nosso presidente junta de freguesia dos do Sexte Mira agora tive uma branca um grande abraço ao Tiago Cruz também um grande adepto teu também o Tiago Cruz que eu sei que é estava eu a dizer que no teu percurso de treinador tens tens um título que é a taça da sessão futebol de Coimbra na época salvo a ver 2012 2013 quando treinavas o Airense felizmente tenho mais felizmente não tenho só um tenho mais tens mais não mas já graças a Deus tenho mais fui várias vezes campeão distrital na formação da académica infantis iniciados juvenis e júniores por aí fui graças a Deus também já subi divisão três ou quatro vezes agora não me recordo e graças a Deus até hoje bom a não ser que queiram considerar a descida em 30 anos a descida de divisão em 2015 2016 quando eu à quinta jornada saí da associação académica de Coimbra se quiserem considerar essa essa portanto precisamente um ano depois uns meses largos depois de ter entrado e de nos termos salvado à risca na penúltima jornada mas na época a seguir era preciso enfim era necessário fazer alterações profundas no plantel e não havia capacidade financeira para o fazer era preciso não começar a sofrer logo de início claro pronto e quando eu saí havia 90 e tal pontos em disputa mas a época foi preparada por mim não posso esquecer disso foi preparada por mim e eu nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades onde estou e em qualquer organização onde esteja porque nunca fugia a elas também não era agora aqui a fugir mas se quiserem considerar que a académica desceu por minha causa podem considerar não há problema nenhum é como te digo embora quando eu tivesse saído tivesse à quinta jornada à quinta jornada na questão do Eirense pronto e de facto foi um clube repara foi um clube é um título especial é um título especial é um título especial eu vou-te explicar porquê eu vou-te explicar porquê eu vou-te explicar porquê o Eirense tem 50 anos de história tem mais de 50 anos de história penso eu e o Eirense é um clube humilde ali da minha freguesia porque eu vivo ali praticamente já um bocadinho afastado de Eiras mas muito perto e até perto do campo do Eirense e na altura quando os dirigentes a Catarina e o e o Paulo Bolas qual cunha que tem me vieram e me tocaram à porta e vieram ter a minha casa sem eu saber quem eram as pessoas que me estavam a tocar à porta vieram-me colocar um desafio e disseram-me olha nós somos os dirigentes do Eirense a Catarina era a presidente o Paulo a Catarina mais virada para a área da natação o Paulo só para o futebol de formação em futebol e me disseram que o Eirense tinha tido uma ou duas passagens pela divisão de honra no seu historial pouquíssimas passagens pela divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra e queriam construir uma equipa de miúdos enfim de gente jovem e queriam estabilizar durante muitos anos na divisão de honra de Coimbra e convidaram-me para coordenar a formação que era uma formação também deficitária nessa altura e no primeiro ano eu recordo-me que fizemos o nono lugar enfim acabámos a meio da tabela praticamente tranquilíssimamente a sete ou oito jornadas do fim já não já não deixaríamos nunca a divisão fomos caminhando com passos seguros também na formação porque a formação estava um bocadinho desorganizada naquela altura em Eiras no segundo ano fazemos o quarto lugar e no terceiro ano fazemos o terceiro lugar e só não subimos divisão nesse ano ou CNS por fatores que eu não queria estar aqui agora a descrever e a determinada altura sem que ninguém se apercebesse e sem que ninguém contasse nós estávamos a dividir o primeiro lugar com o Oliveira do Hospital que era uma equipa fortíssima que tinha um plantel fortíssimo e com condições financeiras que nós completamente diferente das nossas e foi quando ganhámos também a taça da Associação de Futebol de Coimbra com muito mérito ao Turing na final foi uma final disputadíssima o Turing tinha uma equipa fantástica nesse ano muito boa eliminámos equipas credenciadíssimas nessa altura a equipa do Eirense também era muito boa era uma equipa muito experiente eu no terceiro ano de Eirense construí uma equipa muito experiente enfim com os jogadores que já queriam jogar no Eirense porque no primeiro ano ninguém queria jogar no Eirense ninguém queria jogar no Eirense porque também havia pouco dinheiro o Eirense tinha acabado de subir da primeira distritada à divisão de honra e nem praticamente ninguém queria jogar no Eirense e no terceiro ano pronto é quando saio novamente para a Académica regressa à Académica não é? e de facto acho que orgulho-me de ter deixado em Eiras para já uma quantidade de amigos interminável não é? depois um clube organizado em termos de formação e um clube estruturado em termos também de futebol sénior e naturalmente quer o Gregório quer o Paulo Freixo e outros treinadores que seguiram na altura vieram dar sequência a esse trabalho e muito bem e os resultados até a nível da formação têm sido excelentes e até a nível do futebol sénior têm sido também muito bons portanto o Eirense é um clube que me diz muito é um clube humilde com gente também muito trabalhadora muito dedicada com duas pessoas dedicadíssimas que são o Paulo Valdas e a Catarina e com outras pessoas por trás na engrenagem como é evidente mas é de facto e foi um momento alto foi um momento alto do clube porque em 50 anos de história o clube nunca tinha chegado a uma final nos anos nos dois anos anteriores tínhamos ido a duas meias finais nunca tínhamos chegado a uma final e nunca tínhamos sequer vencido uma taça do distrito e espero que não estando nós neste momento já na taça da Associação de Futebol Coimbra Académica a Associação de Futebol seja o Eirense a poder vencer esta taça também porque já está nas meias finais Exatamente não sei se o Ricardo quer acrescentar alguma coisa ao que o Viterbo acabou de dizer ou está tudo bem está tudo bem olha nós estamos quase quase a terminar digo eu ainda tenho aqui a minha cábula um bocadinho grande mas neste momento 22 horas 56 minutos em Portugal continental portanto para todos que nos seguem um grande grande abraço obrigado por estarem aí desse lado já com o adiantar da hora porque amanhã é dia de trabalho toda a forma eu tenho aqui ainda algumas curiosidades que eu próprio gostaria de saber já não tenho idade para ser treinador mas são curiosidades que gostaria de saber e tu Viterbo enquanto treinador de futebol como é que tu encaras o erro? o erro? olha o erro que faz parte faz parte da tua vida da minha do Ricardo de qualquer cidadão como um cidadão de qualquer mortal já há várias portanto há pessoas que têm várias maneiras de desencarar uns desencaram-nos mais para dentro outros desabafam não repara eu eu ao longo destes 30 anos fiz sempre faço sempre e quando agora me viro só apenas para a faceta de treinador eu tenho uma coisa que trago comigo há muitos anos que é tirar algumas notas tiro notas no final no final de cada jogo tiro algumas notas tenho a possibilidade de observar o jogo às vezes vejo mais que uma vez vejo duas vezes e eu próprio faço uma autocorreção e reflito bastante sobre a semana de trabalho sobre o que treinámos sobre o que não treinámos as cargas de treino as opções que tomei para determinado jogo e reconheço sem problema nenhum que há jogos em que provavelmente não voltaria a repetir a opção do jogador A em função do jogador B quer seja a jogar de início quer seja numa substituição no decorrer do jogo mas isto são coisas que nós os erros só acontecem à posterior e só damos por eles à posterior quando estamos a tomar uma decisão eu prefiro tomar uma má decisão do que não tomar uma decisão compreendo perfeitamente no futebol no futebol o futebol é um espaço que se tu reparares cada cabeça a sua sentença não é hipótese não é hipótese tu tu hoje em dia pegas numa caneta e pegas num papel e se pedidos aos 10 milhões de portugueses para fazerem equipa nacional o Fernando Santos nunca tem razão é campeão europeu mas nunca tem razão ganhou agora este campeonato a taça a taça das nações mas nunca tem razão porque a equipa que ele escolhe nunca é a melhor as substituições que ele faz nunca são as melhores portanto no futebol cada cabeça a sua sentença esta é que é a realidade e nós jamais iremos fugir dela não é porque toda a gente pensa que por ver um jogo já é treinador de futebol eu vou lá ó Jorge eu se estrelar um ovo não sou cozinheiro eu se fizer arroz branco não sou cozinheiro certo portanto aqueles que de alguma forma pensam que por verem o jogo são treinadores de futebol ou por verem muitos jogos são treinadores de futebol estão enganados não é eu se for à cozinha e fritar um ovo fizer um omelete eu não sou cozinheiro e faço se tiver que fazer um omelete faço todos os dias mas não sou cozinheiro portanto o que eu acho é que nós nós treinadores de futebol não estamos acima da crítica temos que ser crítico mas a crítica tem que ser justa não pode ser criticar por criticar dizer mal por dizer mal isso eu abomino isso a crítica que é feita de uma forma desleal desonesta desonesta e que às vezes não tem rosto que se está ainda pior essa 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 fera muito mais porque é completamente desumano e eu sou incapaz eu sou incapaz por exemplo eu sou incapaz de estar no facebook e e ter um um nickname e de criticar o que quer que seja eu não sei como é que há pessoas que conseguem fazer isso sem rosto irem lá escrever sem rosto ou com um rosto diferente ou com um rosto falso faz parte da vida de cada um e da personalidade de cada um e do caráter de cada um exatamente olha tenho por aqui também o jólio ribeiro e o zorro ambos são atletas ambos jogam no sexto de mira no campeonato do inatel boa noite para eles também mas o jólio ribeiro faz aqui coloca aqui uma questão pertinente que eu já passo a ler antes disso tenho o márcio lemos boa noite márcio que diz fui treinado por esse senhor nos iniciados da académica no seu ax e a a são silvestres buscar-me a mim ao meu primo gp e o marco e envia um grande abraço muito obrigado também por ele lembro-me bem dele isto também pensou faz parte da formação é um bocadinho do vosso cachê faz parte da formação sabes que hoje aquilo que eu preservo mais como tu deves imaginar nós não agradamos a toda a gente é impensável ainda bem e ainda bem não agradamos a toda a gente mas eu tenho acho que tenho algo que me distingue não é ser melhor ou pior treinador que os outros não é nada disso é na forma como ao longo de muitos anos me relacionei sempre com os meus atletas de uma forma séria honesta de uma forma transparente com grande lealdade e dizendo e eles são testemunhas disso a verdade na cara de cada um e às vezes há verdades que custam dizer custam ouvir e custam dizer e custam ouvir custam mais ouvir que dizer mas às vezes também custam muito dizer mas eu durante anos e anos e anos e anos eu trazia o meu AX e lembra-se disso um AX cinzenta eu trazia sete oito atletas dentro do meu carro para o treino e levá-los a São Silvestre a São João do Campo às vezes à Figueira paguei do meu bolso sem que praticamente muito poucas as pessoas sabem disto paguei do meu bolso durante não tenho problema nenhum paguei do meu bolso muita vez o táxi a um atleta a um excelente jogador que jogou na académica fantástico que era o Xano para ele com 12 13 anos 14 anos vir de Almalaguez treinar era eu que pagava o táxi e o Xano no meu bolso estamos a falar há 20 e muitos anos atrás não tenho problema nenhum em dizê-lo mas era um atleta de quem eu gostava muito tinha algumas dificuldades académica nessa altura também tinha algumas dificuldades não conseguia pagar na totalidade essas viagens e eu muito era eu que muitas vezes do meu bolso o fazia é por isso é que eu criei ao longo de muitos anos uma empatia enorme com 99% dos atletas é como te digo nós não agradamos a toda a gente claro tenho a noção de que enfim que lá está que cometi alguns erros durante a formação mas fiquei com com uma relação excelente excelente com 99 virou quase 9% destes atletas e de facto foram muitos aqueles que passaram pelas minhas mãos agora como tu sabes há uma coisa que é determinante no futebol é que quem decide fica sempre com o ônus em cima quem toma a decisão de pôr este e tirar aquilo fica sempre com o ônus em cima certíssimo estás a perceber é um ônus é um ônus que tu vais levar carregas a vida inteira contigo plenamente olha vamos então aqui à questão que o Jónio Ribeiro coloca ao mista ele diz será que futebol distrital especialmente de Coimbra está a perder algum espaço para o campeonato do Inatel que tem crescido e que tem lá jogadores e equipas que de nível da distrital se sim porque este fenómeno boa noite ao Jónio ao Jónio Ribeiro antes de mais e é verdade o que ele diz não deixa de ser verdade e eu acho que isso tem a ver fundamentalmente com com várias questões provavelmente com a menor capacidade financeira porque o Sexto de Mira também já participou nas provas da Associação de Futebol de Coimbra há alguns anos largos atrás deve ter participado deve ter participado não posso afirmar mas há equipas há clubes há clubes que hoje jogam no Inatel e já participaram nos campeonatos oficiais da Associação de Futebol de Coimbra primeiro isto deve ter a ver com dois ou três fatores que eu acho que em público devem ser ditos e devem ser analisados porque não faz mal nenhum analisar estes fatores um deles para já são as taxas as taxas de jogo as inscrições enfim com um preço se calhar um bocadinho elevado que se praticam não é só na Associação de Futebol de Coimbra é em outras associações também deste país hoje em dia para teres uma equipa em competição na primeira distrital provavelmente tu tens que gastar mesmo que pagues a jogadores que pagues sei lá um prémio de jogo 10 euros 15 euros não é? só para inscrição dos jogadores taxas de transferência e essas coisas todas tu gastas à vontade entre 5 a 10 mil euros ponto no Inatel não é assim as taxas são muito mais baratas depois acho que é um fator que é determinante a determinada altura há um abandono até precoce de alguns jogadores da competição porquê? na minha opinião porque durante muitos anos na formação treinaram 4, 5 vezes por semana e chegam ali aos 18, 19 anos e estão cansados de treinar tanta vez estão cansados de competir tanta vez estão cansados de ouvir os treinadores que estiveram na formação a gritarem com eles a chamarem-nos a atenção a corrigi-los como é normal que têm que ser corrigidos e há um abandono precoce da competição e há jogadores que preferem optar por uma competição que não é tão competitiva e que não lhes exige treinar tantas vezes por semana e optarem preferem optar pelo pelo Inatel em vez do campeonato estritual e isto é claramente claramente para pensar porque cada vez há mais clubes a competirem no Inatel de Coimbra e noutros distritos a taxa por exemplo esta medida que a Associação de Futebol de Coimbra este ano tomou que foi importantíssima para fixar alguns jogadores que saem do Júnior para não haver esse abandono precoce de permitir que três equipas que três jogadores por cada equipa de Júnior três jogadores de primeiro ano possam jogar sénios de primeiro ano desculpa sénios de primeiro ano possam jogar na equipa de Júnior é extremamente importante porque provavelmente há muitos jogadores que quando saem repara quando saem da competição mesmo nacional de Júniors não se conseguem afirmar numa divisão de honra distrital porque não estão preparados não estão preparados para a menor qualidade da competição porque estiveram durante anos envolvidos numa competição nacional durante três ou quatro anos iniciados juvenis e Júniors com uma qualidade se calhar muito acima se calhar não muito acima da média daquela que é a qualidade da competição distrital e não se conseguem fixar e abandonam o futebol e depois abandonam também porque muitas vezes com 18, 19 anos como tu sabes muitos deles entram na faculdade ou no Porto ou vêm do Porto para Coimbra o primeiro ano de faculdade é um ano dramático para quem jogou a bola eu sei porque isto tenho lá e porque vêm de fora e porque ao mesmo tempo também sou treinador da equipa que compete nos campeonatos nacionais universitários que é FADU que é a competição dos campeonatos nacionais universitários que é uma competição à parte daquela onde nós estamos inseridos na secção de futebol que é para estudantes universitários onde só podem jogar estudantes universitários aí sim são mesmo estudantes universitários nem do Politécnico podem jogar e se os meus jogadores estão a ouvir isto eles sabem que eu já lhe disse isto e não tenho problema nenhum de dizê-lo a equipa da FADU é mais competitiva neste momento que a equipa da secção de futebol sabes porquê? eu vou-te explicar porquê explica porque nós reunimos uma vez por semana para treinar durante 4 ou 5 semanas conseguimos juntar N jogadores que vieram de Erasmo estrangeiros que jogaram nos seus países de origem Itália Espanha França que vieram para Portugal que juntamente com outros jogadores que vieram de Lisboa de Leiria do Porto de Aveiro vieram para estudar para Coimbra percebeste e que nesse ano não querem ser federados querem vir viver Coimbra querem vir viver a universidade e então não querem treinar só querem ir aos campeonatos nacionais eu já disse aos meus jogadores da equipa sénior e nós fizemos se fizermos um treino com a equipa da FADU com a nossa equipa sénior da secção de futebol se calhar dificilmente a equipa sénior ganhará a equipa da FADU porque são miúdos porque são miúdos que vêm de fora querem experimentar uma vivência académica diferente querem vivenciar a noite de Coimbra não querem e eu tenho enfim está aqui o Ricardo que me pode confirmar isto e é um miúdo que não foi correto connosco é o compromisso é o compromisso que não têm mas que são grandes jogadores grandes jogadores eu tenho dois atletas um italiano e um espanhol não é? um italiano e um espanhol que jogam que estão em Erasmus um em direito outro aliás dois italianos e um espanhol dois italianos estão em direito e o espanhol em medicina vieram de Erasmus e garantidamente se nós tivéssemos capacidade financeira para lhes pagarmos os certificados internacionais custam 1300 ou 1400 euros porque eles jogavam a bola em Itália e em Espanha e um deles jogava na 3ª divisão espanhol se nós tivéssemos capacidade para pagar estes certificados internacionais eles jogavam de caras na equipa da secção na equipa da secção portanto isto eu não me quero desviar do tema que está aqui em cima da mesa até porque o Johnny pede aqui uma opinião penso eu o Johnny diz também joguei ele diz em relação a pouco quando falaste do Seixo a jogar na associação ele diz sim também joguei futebol distrital de terra batida sim porque o Johnny e muitos outros sonham andam a sonhar ainda com sintética portanto ainda jogam em terra batida e o treinador Irmínio também deu muito do seu bolso e vida por carolice agora vim trabalhar no Algarve e pedi para treinar no clube distrital mais perto era apenas para correr e fazer número e eles responderam por mensagem que só aceitam gente inscrita a treinar e pergunta se é normal eu eu acho que é normal vamos lá ver eu vou te explicar porquê oh Johnny toma atenção que a explicação é para ti vamos lá ver os clubes hoje defendem-se defendem-se de uma coisa que é básica a não ser que o Johnny tenha um seguro que faça um seguro ou que assine um termo de responsabilidade oh Jorge hoje em dia tu vais à experiência vem aqui um miúdo à experiência treinar a secção de futebol nós por acaso até temos um termo de responsabilidade mas raramente o utilizamos que é um disparate não fazê-lo imagina que há um miúdo que numa bola dividida parte um braço ou parte uma perna pode acontecer do nada do nada pá coisas mesmo com caneleira claro percebes do nada não torceu é pá e virou e ficou com o pé completamente invertido isto pode acontecer e os clubes hoje defendem-se um bocadinho porque não há nenhum clube no mundo eu vou-te contar este episódio repara bem no que eu te vou contar fez agora seguramente 6 anos eu estava no Eirense e preciso no meu último ano da Eirense isto foi em dezembro de talvez 2013 2014 e precisava desesperadamente de um ponto de lança e dada o meu relacionamento que eu tinha com o presidente do Pernolense o presidente do Pernolense tinha lá um miúdo que jogava pouco que era francês ascendência francesa e deixou-me ouvir treinar a experiência Eirense e eu naquele período de Natal o miúdo vem treinar e fizemos dois jogos particulares e num dos jogos particulares aos 5 minutos do treino num canto numa bola dividida o miúdo leva um toque na cabeça mas um toque normal um choque cabeça com cabeça ele a atacar a bola era uma equipa até do distrito de Leiria que veio aqui agora não me recordo o nome da equipa que veio aqui treinar connosco a Eirense e vê bem isto o que aconteceu o miúdo continua a treinar e chega ao intervalo e começa com os dois de cabeça começa a dar-me um bocado a cabeça é pá sinta aqui ele em francês eu falo relativamente bem francês está a um esplitar que sentia parecia que sentia água a correr dentro da cabeça mas perguntei-lhe se ele queria continuar se não queria falei que na altura estava nós tínhamos lá um fisioterapeuta falámos que o fisioterapeuta o miúdo até fez um bocadinho mas não tinha vómitos não tinha tonturas não tinha nada e ele continuou a treino a meio da segunda parte o miúdo cai direto no chão do nada cai completamente desamparado ambulância acaba o treino hemorragia interna miúdo à experiência certo? vê-te o bem tem seguro eu penso que ele tinha um seguro eu penso que ele estava inscrito pelo Penelense mas sem a responsabilidade do Penel o Penel fez o favor de ajudar o Eirense exato houve nós ali sem saber o que é que havíamos de fazer e o miúdo entre a vida e a morte durante 15 dias no hospital repara bem acabou tudo bem pelo menos graças a Deus o pai o irmão dele o irmão dele tinha sido um bom jogador que estava a jogar em França que tinha jogado no Penafiel e acabou tudo bem o pai o empresário que vivia em Espanha era de boas famílias era um miúdo negro de boas famílias lembro-me do miúdo como se fosse hoje com uma complexão física fantástica um atleta mesmo um atleta uma ponta de lança daqueles à antiga e o miúdo teve 15 dias 3 semanas teve 2 ou 3 dias em coma mais para lá do que para cá por causa de um pequeno toque que veio à experiência e é normal que estes clubes hoje se defendam assim desta forma Exatamente Olha o Zorro que está por cá também o Zorro penso que ainda é o capitão da equipa do Sexto de Mira ele realmente diz que o Sexto de Mira deixou o futebol distrital da associação futebol de Coimbra na época 2010-2011 portanto é a informação que ele nos dá o Jhonny Ribeiro diz ainda que nós no Sexto de Mira sempre aceitámos pessoal para treinar que não estavam inscritos se calhar um dos maus da associação de Coimbra foi quem presidiu a instituição estes últimos anos não sei se esse senhor lozanense ainda preside diz ainda uau jogadores da Erasmus muito à frente isto já é no seguimento e diz ainda exatamente já me tinham dito isso do seguro como sou da velha guarda não pensava nisso o Jhonny é um jovenzinho dos seus não vou dizer Jhonny está sossegado que eu não vou dizer mas é é um moço portanto que joga pelo menos jogava no Sexto de Mira entretanto teve que ir trabalhar para o Algarve e gostaria de continuar olha vais ter que continuar a correr na praia que é mesmo assim não a única hipótese que ele tem é de fazer ele um seguro pessoal é uma coisa simples barata que lhe custa sei lá 20 ou 30 euros ou 40 euros e que esse seguro fica fica-lhe enfim durante o ano por esses valores 40 ou 50 euros não fica mais e ele está a salvo de qualquer lesão mais grave que tenha num treino ele pode sugerir isso aos dirigentes do clube onde está a treinar mesmo e pá e depois ser observado durante uma ou duas semanas e o treinador depois decide se ele pode continuar ou não pode continuar exatamente olha Vitero estamos mesmo mesmo a terminar e agora vou-te colocar aqui um desafio que tu não terás problemas com certeza em dizer para ti qual é o melhor jogador a atuar em Portugal neste momento a atuar em Portugal é o Bruno Fernandes olha o João Ribeiro não tem problemas disto tem 30 e tal 30 e tal obrigado obrigado Tens alguma referência tu como treinador não? tenho tenho como é lógico tenho tenho o Vitor Manuel tenho o Vitor Manuel e atenção 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 tenho o Vitor Manuel como é evidente mas tenho pessoas que nas quais me revejo muito por aquilo que e que te ajudaram também a ti como o Francisco Andrade sem dúvida e tenho pessoas que na minha vida na minha vida como atleta o Professor Bentes que é um emblema é um símbolo da académica o Professor Bentes é um símbolo o rato atómico como era conhecido o Professor Bentes marcou-me imenso o Crespi marcou-me imenso o Chocorado marcou-me imenso o próprio Pinho que foi o meu primeiro treinador marcou-me imenso o Vitor Manuel é um amigo é um amigo de longa data depois tenho amigos também de longa data como o Carlisto o Henrique Carlisto o Vitor Oliveira o João Alves enfim mas o Vitor Manuel a par até do Francisco Andrade pronto que são pessoas com quem eu convivi durante muito tempo por várias razões são pessoas em que eu me revejo muito hoje seria fácil dizer-me assim ah eu revejo-me hoje revejo-me no e até porque somos enfim tenho uma relação até não direi próxima mas conhecemos bem o Zé Mourinho 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 é um treinador fantástico um treinador que levou o nome de Portugal como agora o Jorge Jesus que são são outros treinadores o outro não o outro o Mourinho o Zé Mourinho tem feito um trabalho fabuloso enfim é um é um embaixador de Portugal quer dizer o Jorge a mesma coisa outros treinadores também que estão no estrangeiro o Leonardo Jardim enfim e outros tantos que estão no estrangeiro mas aqueles que mais me tocaram foram aqueles com quem eu mais mais tempo trabalhei e o Vítor Manuel não tenhas a menor sombra de dúvidas quer dizer foi aquele de quem eu consegui também beber mais qualquer coisa e de ir buscar algumas coisas aos antípodas do treino porque aquilo que eu mais lamento é que um homem como o Vítor Manuel que hoje tem 65 ou 66 anos tenha sido colocado na prateleira que o Vítor Manuel é um monstro é um monstro é dos treinadores com mais jogos feitos em Portugal na primeira divisão e o Vítor Manuel só porque teve aqui há 17 ou 18 anos atrás perto de 20 anos ali um estava ele na União da Madeira estava na 2ª Liga a treinar na União da Madeira teve um problema cardíaco teve um enfarte mas enfim o Vítor Manuel depois disso esteve em Angola depois disso esteve na Argélia depois disso esteve noutras paragens e a forma como o Vítor foi completamente esquecido esquecido pelo futebol português o Vítor hoje faz comentários é uma pessoa que enfim que eu sigo muito na televisão na bola de TV continua a vibrar exatamente com o futebol enfim e desde aqui lhe envio também um grande abraço e e foi ele também que na altura me perguntou se eu também não queria ir à bola de TV fazer uns comentários e tive lá enfim tive em 7 ou 8 programas da bola de TV também juntamente com ele e o Vítor é das pessoas enfim que eu mais admiro e que eu eu respeito todos os treinadores respeito tenho uma relação excelente com todos os treinadores que conheço conheço muito treinador em Portugal dou muito bem com com variedíssimos treinadores em Portugal mas o Vítor foi sempre aquele que que eu tive mais como referência pela sua seriedade pela pela sua generosidade pela forma como ele como ele se entregava ao treino à competição e olha estou à vontade para falar porque se bem te lembras se bem me lembras se bem te lembras eu joguei mais vezes com o Andrade que com o Vítor e tu eras eras o guarda-redes titular e eu muitas vezes era o guarda-redes suplente certo? certíssimo portanto ou vá portanto estou à vontade para falar sobre isso e tenho hoje uma relação quase que de irmão com o Vítor Manuel também quem não se der bem com o Vítor Manuel penso que não se dá bem com o Vítor Manuel também é verdade também é verdade olha o Johnny Ribeiro diz que não há futebol ou um Zinatel no Algarve porque é no Algarve que ele está a trabalhar diz ainda que em Coimbra quando ele estava em Coimbra tinha a sua peladinha nos pavilhões portanto podia sempre fazer a sua peladinha e agradece ainda o Conselho do Mista dá-lhe um abraço para ele e bom trabalho lá pelo Algarve obrigado Johnny por estares também aí na nossa companhia boa noite para o Carlos Góes também o Johnny Ribeiro diz ainda que pensava que o Vítor Manuel tinha bem mais de 65 pode ter mais 2 ou 3 não tem não tem o Vítor tem 66 66 portanto o Vítor faz 67 anos no dia 12 de Agosto exatamente pronto 67 anos Johnny olha tem 66 66 anos neste momento estamos mesmo na reta final eu sei que o Ricardo está um pouquinho a assistir mas pode intervir sempre que queira pode ter a sua chuteira é um prazer ouvir o Zé Vítor sem dúvida e já agora Ricardo deixe-me dar os parabéns também por terem apostado neste homem do futebol neste homem que conhece o futebol por dentro e por fora ao contrário do que muitos julgam porque não é só realmente os que andam lá pelos pela televisão e por outros lados acho que todos os treinadores têm o seu espaço há espaço para toda a gente deixando-me só terminar o meu raciocínio só para dar os parabéns realmente ao Ricardo e à sua direção por ter feito esta aposta que garantidamente é uma aposta que ganha com o Vítor foi só uma aposta pela experiência desportiva que o Zé Vítor tem mas pela pessoa que é é uma pessoa de facto formidável bem formada sempre disponível para ouvir o atleta para ouvir o pai foi uma foi uma uma aposta uma aposta acertada sem dúvida acredito bem que sim e mais uma vez parabéns Vítor não te quero fazer chorar mas tenho uma tenho que colocar esta questão o que é que tem Coimbra de tão especial para ti porque como já disseste aqui não nasceste em Coimbra vieste para Coimbra com 3 ou 4 anos portanto encontraste algo de muito especial em Coimbra o que Coimbra tem de especial para ti sabes quer fazer chorar sabes que não vamos a ver sabes que quando tu te apaixonas por alguém não sabes porquê muitas vezes apaixonaste apaixonaste pela tua mulher enfim e não sabes muitas vezes se calhar não sabes responder porquê pronto e eu apaixonei-me por Coimbra desde muito cedo não foi preciso estar na académica por ter paixão por Coimbra a Coimbra tem algo tem tem um tem um lado um lado eu diria quase que um lado bélico guerreiro revolucionário um lado que nós que estamos em Coimbra não sabemos explicar bem porque é que gostamos tanto de estar em Coimbra há coisas que não se explicam se sentem Coimbra sente-se a académica sente-se Coimbra é uma cidade que sente eu não sei explicar porquê não é? e há uma frase há uma frase que é da mancha negra que é fabulosa se jogasse no céu morreríamos para te ver e Coimbra e a académica são inseparáveis como deves imaginar não é? a sua universidade a academia e tantas outras coisas em Coimbra as suas tradições académicas a sua queima das fitas a festa das latas a latada enfim o fado os encontros e desencontros o xopal a lapa tudo isto tudo isto acho que não repara eu eu posso ir uns dias de férias eu recordo-me eu recordo-me deste episódio que quero aqui encerrar para encerrar a nossa conversa e vou-te explicar com um exemplo eu quando terminei a época na académica em 2015 o presidente Eduardo Simões perguntou-me se eu queria ir descansar porque aquilo foi terrível porque eu trabalhava eu na altura trabalhava de 7 a 8 horas era a preparação do treino era o visualmente dos jogos era enfim reuniões com jogadores reuniões com dirigentes eu trabalhava de 7 a 8 horas por dia tinha dias que dormia 2 a 3 horas pronto e aquilo foi de tal maneira exausto estágios refeições vigiuramento de vídeos enfim tanta coisa e o José Eduardo Simões o presidente o engenheiro Eduardo Simões perguntou-me um dia que eu vinha a chegar à academia depois da época ter acabado se eu queria ir passar uns dias de férias ao Algarve com a minha mulher e que eu vou contar isto porque isto não tem nada de mal e que a académica não me poderia dar o prémio de manutenção como tinha prometido não vou dizer aqui os valores eram valores interessantes e não tinha dinheiro para o fazer e eu sim senhor ao presidente não tem problema nenhum eu também não faço questão de ir para o Algarve vou tirar 3 ou 4 dias e fui de férias com a minha mulher para o Alentejo fomos 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 sem nada praticamente sem nada marcado então cheguei ali a meio do Alentejo eu já nem sabia bem para onde é que ia e parámos num monte um monte alentejano fantástico uma coisa que nós vimos à distância tal turismo de habitação sim senhor havia lugar e ficámos ao fim do isto foi uma segunda-feira e éramos para ficar até sábado até domingo aliás e na quinta-feira eu tive que me vir embora olha eu passava o dia ao telefone com o Luís Agostinho era preciso fazer contratações passava o dia ao telefone nesse ano nessas férias muitas vezes até com o José Eduardo Simões com o presidente levei o computador e há uma aplicação a um programa onde tu podes analisar todos os jogadores do mundo e onde nós tínhamos eu tinha ali cerca de 30 jogadores para observar e para durante essa semana poder observar esses jogadores eu tinha que estar enclausurado antes de me ir embora já tinha observado para aí uns 15 e então eu levava uma lista de 20 ou 30 jogadores para observar mas tu para observar jogadores não vais só aos bons momentos dos jogadores tens que ir ver pelo menos 5 ou 6 jogos de cada jogador completo não tens hipótese nenhuma e mesmo assim enganas-te e mesmo assim enganas-te podes apanhar aquela parte de boa forma ou ao inverso exatamente pronto e esse programa que é um programa que se chama iScout dá-te acesso uma plataforma que te dá acesso a todas as equipas do mundo Coreia Japão América do Sul América do Norte o que tu quiseres deixamos a dizer aos nossos ouvintes para não se irem embora ainda à procura desse programa nós estamos quase a terminar e então como disseste o nome do programa vão todos já procurar iScout mas claro tens que ter uma password tens que pagar aquilo é pago aquilo é pago pagas 5 mil euros por ano pronto ok ora bem e a minha mulher ao segundo dia disse-me assim então mas não falas não almoças não lanchas não vais ali à piscina não sais aqui do apartamento aqui era um pequeno apartamento ficava uma coisa giríssima para um tempo magnífico nem muito sol nem muito calor nem muito uma temperatura super amena e eu estive enclausurado durante 4 dias a ver jogadores para poder contratar para a académica porque era preciso contratar 7 ou 8 jogadores acabou por vir um de todos aqueles que eu vi só veio um houve alguns que eu indiquei não havia capacidade financeira porque aí teríamos feito seguramente eu não tinha vindo embora à quinta jornada quase de certeza teríamos feito seguramente uma equipa do meio da tabela para cima só que eram jogadores que custavam mensalmente 25 a 30 mil euros e a académica não tinha condições financeiras para isso portanto não tinha não tinha não tinha não tinha não tinha mas agora tem não tem também muito menos agora pronto isto para te dizer o quê porque é que eu gosto e eu estava com saudades de casa estava com saudades de Coimbra eu quando cheguei eu geralmente quando venho daquela zona não sei porque tenho o hábito de sair em Condeixa não sei porquê não sai em Coimbra sai em Condeixa é uma mania e quando tu só para quando desces e olhas para a tua direita para a minha direita estás a perceber? estou perfeitamente acho que é uma coisa magnífica é o Rio é a Universidade é a Torre epá não sei olha isto não se sente isto não se explica sente-se epá sente-se sem dúvida alguma Viterbo queres deixar uma mensagem baseada na tua experiência para os mais novos? para os mais novos? quero não tenho problemas nenhum e quero deixar uma mensagem a todos os ouvintes que estiveram connosco e nos acompanharam no programa para já uma mensagem de bom ano de muita saúde e de muito bem-estar depois e que de facto continuem a seguir o programa porque tu o mereces e porque este programa é um programa que eu vou também passar a seguir com frequência porque acho que é extremamente interessante e abrange e estou a ver aqui que abrange os sete cantos do mundo os quatro cantos do mundo chama-lhe o que tu quiseres e para os mais novos para aqueles que querem ser treinadores e que querem ser jogadores nunca desistir do sonho nunca desistir do sonho o sonho um dia não para todos mas para alguns torna-se realidade para aqueles que não conseguiram alcançar o sonho seguramente conseguirão alcançar uma outra coisa qualquer que os vai confortar e que lhes vai dar também o prazer de fazer e depois do sonho realizado o mais difícil o mais difícil é manter-nos durante anos com o sonho sempre de pé sempre de pé mas o mais fácil é nós cairmos e fazermos desistir ou porque os resultados não são os melhores eu estou a falar para atletas e treinadores os resultados não são os melhores ou porque houve um ano não correu tão bem ou porque não não esperámos ter as vitórias que esperávamos ter mas o mais fácil nesses momentos é desistir nunca desistam nunca o futebol o futebol é como o pecador se te vais confessar se te vais confessar e te confessas estes pecados que tens caíste e levantaste no futebol é a mesma coisa cais e levantas-te todos os dias em todas as semanas eles agradecem um abraço um abraço grande Ricardo uma mensagem para os associados uma vez que é associação tem que ter associados não é? está certo para os associados neste caso para mais virado para os pais dos atletas uma mensagem também desejar votos de um bom ano ainda estamos dentro do período para desejar um bom ano e desejar também sucessos pós-atletas sucessos escolares também e desportivos e portanto um bom ano para todos Ricardo foi um prazer tê-lo aqui em estúdio Ricardo Patrocínio vice-presidente e ao mesmo tempo tesoureiro homem da massa como eu costumo dizer da associação académica de Coimbra a secção de futebol muito obrigado por esta hora de quase 120 minutos às vezes acontece foi um prolongamento foi um prolongamento e espero vê-lo cá para o ano pelo menos para fazermos um balanço de como é que foi realmente a época José Biter para ti poucas palavras tenho é aquele abraço de sempre foi obrigado Jorge foi com muito gosto foi um prazer enorme ter-te aqui podermos conversar um pouco sobre o teu o teu percurso que para mim tem sido perfeito nunca mais me esqueço de quando tiraste a nossa académica lá do fundo quase que prometias cortar o bigode mas não o cortaste não deixei e um grande 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 abraço obrigado e que continuas sempre nesse teu caminho porque é o caminho certo não importa só o sucesso que possa vir a ter mas sim a forma como nós queremos chegar a esse sucesso um grande abraço e muito obrigado obrigado Jorge obrigado bem a gente obrigado amigos ouvintes já agora Hermínio Rocha está por lá também ele sabe que pode ir rever agora tranquilizinho e o João Manoel Rocha também o presidente da Associação Despertiva do Alarriba também está por lá agora homem de trabalho esteve ali no treino no campo até agora e agora é que chegou a casa um grande abraço para o João Rocha também amigos ouvintes foi um prazer estar convosco nesta que foi a primeira emissão de 2020 do programa Grande Entrevista já sabe amanhã a partir das 21 não perca mais uma emissão na Mira do Ambiente com o Joana Lima e o Tiago Cruz eu prometo voltar um dia destes como sabem cá estarei sempre à disposição fiquem bem não se vão já embora porque para quem não teve oportunidade de assistir ao início do programa eu vou oferecer-vos mais uma vez a entrada do programa fiquem bem fiquem na companhia se possível da Rádio Mira a emitir desde Mira via internet para o mundo 24 horas sobre 24 e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL